Galera, eu sou o Claudio e você está na Fábrica do Som. Hoje a gente está aqui com o Fiat 500 e como o carro é todo ajeitadinho, bonitinho, também é um pouco pequenininho e não tem muito espaço para você levar uma bagagem, se for viajar com mais gente, né? Ou querer trazer alguma coisa da viagem. Então o cliente veio aqui na Fábrica do Som e a gente tem a solução para ele. E a solução para ele é um rack da linha Thule. Thule hoje em dia é conceituado, desenvolve todos os carros com qualidade superior a qualquer rack aí do mercado. Então o Fiat 500 vai colocar um rack em cima, é um rack especial, ele vem um kit especial também e é para ser colocado nele porque não tem muito espaço, tem o teto panorâmico, então tem que ser um rack bem específico para ele, tá? E ele vai colocar, em vez de colocar aqueles baús grandes em cima, que às vezes é injetado de plástico ou injetado, ou nem é injetado, às vezes é de fibra, ele vai colocar um Ranger 90, que é o quê? É como se fosse uma mochilona assim, que vai em cima do carro. Ele serve como um baú. O que é legal desse Ranger 90 é que ele é de nylon e com zíper, então ele é muito fácil de você transportar, muito fácil de você guardar e ele expande também. Vamos lá conferir como vai ficar o serviço? Ah, e ele vai colocar também no teto panorâmico um filme especial que é Anticaloria, da 3M, que é o famoso Cristaline e dos lados também, um filme da 3M com um fator para te proteger da pele contra os raios UV. Vamos lá conferir o serviço? Eu sou o Claudio e você está na Fábrica do Som. Abraço! E aí está nossos produtos da Thule, tudo separadinho para ser montado ou para instalar no Fiat 500. Ranger 90, muita gente não conhece, conhece só aquele rígido, eles dão uma bolsa especial, emborrachada, vocês vão ver como é legal esse produto. Só que antes, vamos mostrar a instalação do filme no teto. Pessoal, filme da 3M transparente, muito legal, para quem tem teto solar ou quer colocar no vidro da frente do carro, ele protege muito os raios ultravioleta, ele protege também daquele calor que queima o corpo, ele filtra muito, ajudando também na refrigeração do carro, que o ar-condicionado funcione melhor. Quem quiser mais dados técnicos, escreve aí que a gente responde para vocês. No caso aí, o nosso instalador está instalando, está moldando o primeiro filme, o filme não é instalado por cima, ele é instalado por baixo. Raramente é instalado por cima, em alguns casos muito extremos mesmo, mas o ideal mesmo é por baixo. Só que ele tem que moldar por cima, ele vai moldando com o soprador para não deixar nenhuma bolha, para tirar todos os vincos, deixar o filme, porque é arredondado o teto, está vendo? E depois ele aplica por dentro do carro. Aí estão os racks, a gente vai instalar, fazer uma pré-instalação. É sempre bom você, quando comprar o rack, não for vir instalar aqui na loja, vocês moram em outra cidade. Então é super legal você pegar, separar as barras, separar os kits, os parafusos, os tamanhos, tudo num canto assim. E depois vir montando, de acordo com o manual, aos poucos ele. Não ir lá já no carro, já ir montando, já fixando, não. É tudo antes, primeiro, para depois você ir no carro. Então você viu como é fácil você destravar e colocar o suporte. Eles deram uma chavinha especial que vem junto com o kit. Está vendo esse negocinho verdinho aí que tem nessa chave, na parte de trás? Ele é um... ele mede a pressão. A hora que você começa a dar muita força, assim, é um torquímetro, né? Ele começa a mostrar que você não precisa apertar mais que aquilo, porque ele já está torcendo. Aí é o Ranger 90, olha que legal que ele vem. Ele vem com o zíper bem reforçado. Ele vem com uns pedaços de velcro e vem também com um cadeado e com uma chave. Para você trancar, para ninguém ficar abrindo lá, fechando ou roubar suas coisas. Ele vem também com essa cinta de regulagem. E o que é legal, que o zíper ele vem protegido, está vendo? Ele vem um pedaço para baixo que protege de poeira, né? Para não ficar emperrando o zíper aí com o tempo. Para durar muito mais. Olha que legal essa bolsa, olha. Ela é toda revestida como se fosse uma borracha. Parece que é uma borracha o tecido dela. Justamente para deixar impermeável, né? E para você colocar sua mala, não molhar nada que você coloque aí. Essa parte aí é o U, que trava ela no... Tem até uma bolsinha para guardar. Esse U que trava ela no teto. Aí já está o rack montadinho. Ficou bem legal. Tem um design bem legal. Ele fica baixinho. Às vezes quem tem... É... Mora em prédio. Não pode colocar aquele outro. Quer tirar rápido. Ou... Está vendo? Olha, ele fica bem slimzinho mesmo. E aí conforme você vai colocando as coisas dentro, ele faz tipo uma barrigona, né? Você pode regular o quanto de roupa ou de mochila ou o que você for transportar. Você pode regular a altura dele. E aí galera, gostou dos nossos vídeos? Se gostou, clique aí. Se inscreva no nosso canal. Curta, divulgue para a galera. A gente também tem nossas redes sociais no Facebook, no Instagram. Procura lá, curte a gente. E continue assistir nossos vídeos através dos nossos links aqui na tela, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.